Olá a você, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Paloma e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é que eu achei da série da Heather Wells. Bom, se você não sabe do que é que eu estou falando, a série da Heather Wells, é o nome da nossa protagonista, foi escrita pela Meg Cabot. Meg Cabot é uma grande conhecida nossa, dos nossos livros adolescentes favoritos. Essa é uma série adulta dela, composta pelos livros. Tamanho 42 não é gorda. Tamanho 44 também não é gorda. Tamanho não importa. Tamanho 42 e pronta pra arrasar. E o último volume, que é A Noiva é Tamanho 42, que eu não tenho em mão, se eu não tenho físico, mas eu vou deixar aqui pra vocês verem. Então, gente, eu decidi ler essa série porque eu tinha começado a ler esses livros em 2017, se eu não me engano. E eu nunca tinha acabado, nunca tinha finalizado essa série, mas eu ainda tinha uma certa curiosidade pra saber como é que tudo ia terminar. E por isso é que eu decidi pegar essa série esse ano pra releir os três primeiros volumes, que eram os que eu já tinha lido lá em 2017. Ler o quarto e o quinto, que eram inéditos pra mim, e aí finalizar essa série mesmo no ano de 2020. Então, gente, o que eu posso dizer dessa série que eu li em um mês? Se vocês não sabem, eu fiz uma maratona no mês de agosto, nesse mês. Foi do dia 3 ao dia 22, se eu não me engano, porque a minha cabeça tá péssima. Mas é uma maratona pra gente ler séries, então eu me forcei bastante e consegui ler os cinco livros nesse mês. Pois é, nem eu sei como que eu fiz. Mas eu estou aqui, então, pra gente conversar sobre o que é que eu achei dessa história, se valeu a pena, né, ler todos os livros juntos. Enfim, um negócio que vocês já conhecem, né, assim, aquele vídeo de praxe pra gente falar um pouco sobre os livros que eu li. Eu tô me sentindo meio esquisita hoje, eu queria gravar esse vídeo já, assim, tenho roteiro, já tava programado pra ser gravado. Mas eu tô meio esquisita, então se esse vídeo ficar estranho e mesmo assim vocês estiverem assistindo, desculpa, tá, gente? Mas é que acontece, né, tem dia que a gente tá meio estranho mesmo. Esses livros, eles são uma série adulta, que é uma coisa que a gente não tinha visto muito na Meg Cabot. A Meg, ela escreveu O Diário da Princesa, A Garota Americana, então são livros adolescentes voltados pro público jovem. Eu mesma li alguns dela quando eu era mais jovem. Então, pegar essa série aqui, que é uma série adulta, foi uma mudança bem-vinda. Eu acredito que a Meg Cabot, ela, assim, teve muito sucesso ao escrever uma série destinada ao público adulto. E apesar dos títulos serem meio estranhos, né, assim, remeterem ao gênero do chiclete, do romance, esses livros não são só isso. Cada livro desse vai contar sobre um crime diferente. Então, além de ser uma série adulta destinada ao público adulto, porque a Meg traz questões da mulher adulta, ela ainda junta aí esse mistério, essa coisa do crime, dos assassinatos. Então, realmente, foi uma grande mudança do perfil que a gente estava acostumado, né, a ver da Meg. Então, vamos explicar sobre o que é que se trata, porque eu expliquei, mas acho que vocês não estão entendendo absolutamente nada do que eu estou falando. Heather Wells é o nome da nossa protagonista. A Heather era uma ídolo adolescente, assim, ela era uma cantora pop, que fazia muito sucesso quando ela mesma era adolescente. Só que num período muito curto de tempo, ela foi demitida da sua gravadora, ela pegou o seu namorado atraindo, e a mãe da Heather roubou todo o dinheiro dela e fugiu, abandonou a filha. E a Heather se viu sozinha, assim, a vida dela virou de cabeça pra baixo, da noite pro dia, e aí ela teve que, sabe, pegar a vida pelas rédeas e viver de uma forma diferente da que ela estava acostumada. E a gente vai acompanhar a Heather agora que ela é adulta, que ela já está estável na sua vida adulta, como uma ex-estrela pop. Se eu não me engano, a Heather tem entre 29 e 30 anos ali, então realmente é uma série adulta, então vocês podem ter mais ou menos uma noção da faixa etária a qual essa história é destinada. E eu gostei muito dessa parte, eu acho que a Maggie realmente sabe escrever histórias adultas. Mas no primeiro livro, nós vamos acompanhar a vida da Heather, então nós vamos entrar na vida dela, entender tudo isso que eu acabei de falar pra vocês está na sinopse. Mas a gente vai entender quem é a Heather. E aí a gente também vai entrar na profissão dela, ela é uma diretora assistente de um conjunto residencial estudantil. Então ela mora em Nova York e ela trabalha como se fosse num alojamento pros alunos da Universidade de Nova York. Então é um prédio onde os alunos vivem, né, moram lá, enquanto eles estão na faculdade. E a Heather é a assistente ali da diretora, ela cuida do prédio, cuida dos estudantes que ali moram. E a gente vai acompanhar tudo isso nesse primeiro livro. Só que logo nesse primeiro livro, existe um assassinato dentro do conjunto dela. E a Heather, ela tem essa curiosidade da justiça criminal, é uma carreira que a interessa muito, né, essa questão de ser um detetive e tal. Então ela vai em busca do assassino, ela vai em busca de pistas, né, pra investigar esse caso, entender por que é que essa pessoa foi assassinada, como que aconteceu e etc. Então a gente ia ver um teor bem mais violento e descritivo, porque a Maggie realmente não poupa a descrição dos crimes, ela fala mesmo como que as pessoas foram encontradas, em situações bem bizarras pra falar a verdade. E aí, como eu falei pra vocês lá no início, em cada livro nós temos um caso diferente, um assassinato diferente. E a Heather vai investigar todos aí, mesmo que indiretamente, ela vai investigar, buscar por que que essas pessoas foram mortas, né, e enfim, é uma coisa que ela busca a série inteira fazer. Eu gosto dessa série, na época que eu comecei a ler, que foi em 2017, eu acho que eu dei 4 estrelas e meia, mais ou menos, pro primeiro livro, pros outros dois, acho que foram 4, não sei, é uma coisa assim. Só que relendo essa série hoje, eu enxerguei vários problemas que me fizeram baixar a nota dela, e no geral, eu dei a nota de 3 estrelas pra essa série. Eu queria dizer que a parte dos crimes, a parte dos assassinatos, da investigação, eu acho que a autora fez um ótimo trabalho, assim, não é uma coisa tão misteriosa, sabe, mas também não é tão previsível, então eu acho que tem aquele equilíbrio que a gente gosta, na hora de ler sobre um assassinato, de buscar as pistas e entender por que é que aquela pessoa foi assassinada e tal. Então, eu gostei dessa parte, eu gosto também do fato de que, como eu falei pra vocês, a Maggie, ela não poupa a descrição, então ela fala mesmo que as mortes foram violentas, sabe, ela não tem medo de falar sobre o crime em si, sobre a investigação, então eu também acho que foi um ponto muito interessante dessa história. Só que, como eu falei pra vocês, eu achei alguns problemas. O primeiro problema geral dessa série, é que eu acho que ela é muito grande. Todos esses crimes, todos os livros, eles acontecem num período menor do que um ano. Então assim, em menos de um ano, a série inteira acontece, todos os assassinatos acontecem. Isso faz com que chegue uma hora que não fique mais acreditável. Não é possível que cinco pessoas tenham sido assassinadas, no mínimo, tá, porque tem mais coisa envolvida aí nas histórias, mas não é possível que cinco pessoas foram assassinadas num período menor de um ano no mesmo lugar. Depois de um tempo, a gente começa a ficar muito suspeito disso tudo, sabe? Começa a ficar cansativo. Não é possível que isso aconteça toda vez, e as histórias não são tão diferentes umas das outras. Por isso é que eu acho que essa série deveria ter sido uma trilogia. Se fossem três livros, eu acho que seria ótimo, não ficaria cansativo, e teria o mesmo nível de diversão que a gente encontrou numa série de cinco livros. Pra mim, os livros mais fortes foram o primeiro e o quarto, então eu acho que o primeiro deveria ser o primeiro, o quarto deveria ser o segundo, e o último livro deveria ser o terceiro, entendeu? Acho que essa série deveria ter sido reduzida, pra gente não ficar tão cansado de tudo que acontece. E esse cansaço não tem só a ver com os crimes, porque realmente muitas pessoas morrem ali num período muito curto de tempo, então a gente fica... Ai, de novo, a pessoa morreu, sabe? Então chega a ser engraçado, mas esse cansaço não é só por conta disso. A Heather é uma protagonista muito legal. Eu gosto da Heather, assim, em real. Ela conversa com o leitor, então ela vai contando a história dela, e os pensamentos dela também vão sendo descritos, nos envolvendo com os pensamentos da Heather. Só que ela pensa muita coisa. Sabe aquela protagonista que pensa umas coisas nada a ver, toda hora, cansa muito, é com a pessoa que não consegue parar de falar? É a Heather. Dentro da narrativa, nós temos a história principal, e nós temos os pensamentos da Heather, com outros assuntos, sabe? Relacionados a outros assuntos. E fica muito cansativa, a narrativa fica cansativa, porque toda hora ela começa a pensar umas coisas nada a ver, umas piadas que ela faz na cabeça dela, e a gente fica, tipo, tá amiga, você pode chegar no ponto, por favor? Porque eu não aguento mais ouvir você falar. É basicamente isso. Então eu gosto da Heather como protagonista, eu acho ela uma mulher muito forte. Eu gosto do fato de que ela já é mais velha, ela deixou de ser uma cantora pop adolescente, super famosa, pra se tornar uma mulher real, e ela ainda continua bem pé no chão, assim, sabe? Ela é bem realista com as coisas, então eu gosto dela como protagonista. Mas eu sinto que ela fala muito, e isso cansa o leitor, porque a gente tá a todo momento vendo, lendo, no caso, os pensamentos dela. Tudo isso contribuiu pra que a série ficasse meio cansativa. Pode ser o fato de que eu li os cinco livros em um mês? Pode. Eu pensei muito nisso. Pode ser porque eu tenha lido um seguido do outro, então acabou que ficou cansativo. Mas no último livro, que eu não tenho físico, eu ouvi o audiobook, então eu ouvi o audiobook em inglês. E eu posso dizer pra vocês que o audiobook tinha horas que eu ficava assim, pelo amor de Deus, acaba logo, para de falar, chega no ponto. Porque aí sim eu estava realmente ouvindo o que ela estava falando, e foi pior do que ler. Então eu acho que essa série eu teria preferido ler mesmo, assim, ainda bem que eu li os quatro primeiros e só ouvi o último, porque eu não ia aguentar ouvir a série inteira, eu teria abandonado no meio. Eu acredito que essa série, sendo uma trilogia, teria feito muito mais sucesso. O segundo ponto que eu queria levantar é que a Heather, como vocês podem ver pelos títulos, ela tem um sério complexo de peso. Ela ficou adulta e ela engordou. E é por isso que os títulos dos livros são assim, tamanho 42, tamanho 44, tamanho não importa, porque ela tem esse complexo com o próprio peso. Logo no primeiro livro, ela já começa com esse complexo de tamanho 42, que ela usa tamanho 42, e essa é a média da mulher norte-americana, então na verdade ela está na média. Mas será que ela está gorda? Será que não? Então eu fiquei meio confusa, porque eu uso tamanho 42. E a todo momento eu ficava fazendo essa comparação, sabe? E não fez muito sentido pra mim o fato dela ficar comparando. Outra coisa também é que o fato dela ficar com esses complexos na cabeça dela com relação a ser gorda ou não, nisso ela começou a ofender outros tipos de corpos de mulheres. Isso não me agradou em nada. Eu postei alguns prints dos livros lá nos meus stories do Instagram, porque eu queria compartilhar com as pessoas. Eu lembro de um vídeo aqui, eu não sei, eu acho que foi o vídeo de TBR da maratona na época que eu fiz, vou deixar marcado no card caso vocês queiram assistir, mas se eu não me engano foi nesse vídeo que eu falei que eu tinha na memória que esse livro talvez fosse gordofóbico. E não, na verdade é o contrário. Ela ofende as mulheres magras. Então eu não sei se isso tem um nome. Me parece que ela tinha esses complexos na cabeça, ela estava começando no caminho de se amar, então amar o seu próprio corpo, mas pra isso ela sentia a necessidade de ofender o corpo de outra pessoa, de outra mulher no caso. E assim, umas frases bem explícitas, sabe? Bem negativamente explícitas. Um exemplo pra vocês, é... Teve uma hora que ela falou assim, ah, mas ela é tão magra que ela não deve ser capaz de fazer nada. Ah, e ela tinha braços de palitos. Quem é que vai querer abraçar um palito? Umas coisas bem ofensivas, assim, bem pesadas, e isso começou a me deixar meio desconfortável, porque eu acho que a gente tem que sim buscar nos amar, seja qual for a sua forma, né, o seu corpo, eu acho que a gente tem que buscar o amor próprio, mas não em cima da ofensa do corpo do próximo, sabe? Eu acho que a gente tem que se entender e não começar a criticar o corpo das outras pessoas pra nos sentir melhor. Então, comecei a ficar bem desconfortável com isso, e foram várias passagens nos dois primeiros livros. Os dois têm várias passagens desse tipo. Aí eu acho que o tempo foi passando, porque essa série não é tão nova, tá? A série é meio antiga. Então, eu acho que o tempo foi passando, e a Meg Cabot começou a perceber que o que ela tava falando não era legal, sabe? Eu acho que ela começou a ouvir críticas sobre isso, e ela começou a pensar, refletir sobre o que ela tava escrevendo. Então, os três últimos livros da série não tiveram esse tipo de ofensa, e também, assim, se teve, foi uma coisa muito leve, sabe? Então, eu acho que ela começou a refletir no que ela tava escrevendo, e ela parou de escrever essas coisas tão explícitas. E isso foi uma bela mudança. No quarto livro da série, que eu acho que é um dos mais fortes, nós temos uma protagonista bem próxima, a Heather, que tá muito magra, porque ela tá passando por os problemas. Mas ela tá muito magra. E a Heather não faz nenhum tipo de comentário sobre o corpo dela. Então, eu acho que a Meg Cabot começou a entender que o que ela tava fazendo não era legal. Mas eu acho que eu tenho que terminar esse vídeo falando pra vocês que, apesar de ter lido há um tempo atrás, e agora, né, ter lido de novo, e não ter me agradado tanto, porque eu comecei a enxergar certos problemas na série, eu ainda tenho que dar parabéns pra autora, porque a escrita da Meg Cabot é muito fluida. O que não é uma surpresa, porque a gente sabe que ela fez muito sucesso com outros livros dela, e ela sempre foi muito boa em fazer essa narrativa tão fluida, sabe? Que a gente começa a ler e não consegue parar. Então, por isso é que eu consegui ler os cinco livros dentro de um mês. O audiobook demorou um pouquinho mais, mas os livros mesmo, os livros físicos, foram super rápidos de ler. A história é super fluida e te deixa entretido. Por isso é que eu acho que essa série, apesar de ter os seus grandes problemas, que foi tudo isso que eu citei aqui pra vocês, eu ainda acho que vale a pena, porque você vai ficar entretido, você vai ficar envolvido com a Heather, e com os assassinatos. Então, realmente, foi uma série que me agradou, de certa forma. E eu só queria fazer um último comentário do último livro, né, do último volume da série, porque durante todo esse período, a gente vai conhecendo personagens secundários, que eu gosto muito deles, eu acho que a autora realmente soube criar personagens secundários bem legais. E a gente vai acompanhando todos os livros, eles aparecem, as mesmas pessoas aparecem na vida da Heather, até porque ela trabalha no mesmo lugar, ela mora no mesmo lugar. Todos os dias, a gente vai encontrando aquelas mesmas pessoas. E no final, eu acho que a série teve um fechamento ali bem bonito, sabe? Eu acho que foi uma questão meio doce, sabe? Eu acho que a Meg Cabot entendeu que a série tava meio pesada em alguns momentos e ela terminou de uma forma muito doce e eu terminei a série com um sorriso no rosto. Então, a última cena do quinto livro foi muito boa. Eu achei o quinto livro meio fraco, eu gostaria que ele tivesse sido um pouco mais presente, mas o final do quinto livro ainda me deixou com um sorriso no rosto. Eu pude meio que ver a vida de todas essas pessoas amarradas num evento só e todo mundo se despedindo daquela história, entendeu? Foi legal. Eu acho que a Meg lembrou de acrescentar os personagens secundários também no final porque a gente teve tanto contato com eles durante a série inteira que chegou no final e a gente queria ver todo mundo junto, sabe? Como se fosse uma despedida da turma inteira, né? O quinto livro fechou muito bem a série e eu gostaria que ela tivesse sido mais curta, né? Como eu falei. Três livros tinham sido maravilhoso, tinham deixado a gente entretido, tinham sido engraçado, tinham piadas boas e assim, não ia ficar cansativo porque esse foi o meu maior problema com a série. Como eu citei pra vocês, eu tinha dado uma nota muito grande na época que eu li, diminuí a série pra três estrelas que é uma série boa, me agradou, mas todos esses problemas que eu falei pra vocês não eram problemas que eu poderia ignorar, então por isso é que eu baixei a nota. Mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, talvez eu tenha falado um pouco rápido, mas sei lá, eu acho que eu precisava falar dessa série. É uma série antiga como eu comentei com vocês, então eu não sei se ainda tem gente que tem vontade de ler esses livros. É legal de falar porque eu realmente consegui finalizar essa série agora em 2020, então eu estou feliz por isso. Eu não me arrependi de ler, eu posso até ter me arrependido um pouquinho de ler todos os livros num mês só, porque eu acho que isso ajudou pra ficar cansativo, mas se vocês tiverem vontade de ler e forem ler e vocês pegarem, por exemplo, um livro em cada mês, eu acho que vai ser sucesso, vai ficar super leve e vocês vão gostar mesmo assim. Então é isso aí, gente, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigada por assistir até aqui. Comenta aí se você é uma dessas poucas pessoas, eu acho, que tem vontade de ler essa série, né, vamos conversar. E muito obrigada por vocês ficarem até aqui, porque esse vídeo eu acho que ficou muito longo, mas a gente se vê então num próximo vídeo do canal. Um beijo pra vocês e tchau! 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 Tchau!